Salve rapaziada beleza que é o Magic Drop 2 não aqui é o Mike tá falando mais que vai mais que drop 2 beleza tão jogando contra que eu e Lucas está aqui jogando esse jogo aqui é de né o gel beleza galera jogando aqui no emulador é um jogo muito bom para disputar perto start velho é do contra aí botar um contra agora bonito escolher o personagem aqui lembrando que eu sou o play 1 beleza 1p tá o word dessa menina dos três olhos é botou mesmo garoto não importa você está listado? vamos! 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 Vamos fazer uma rodada. Cuidado, segura, que desgraça! Segura, que desgraça! Cuidado, que desgraça! Cuidado, que desgraça! Cuidado, que desgraça! Estou pegando a mão nesse jogo! Isso! Estou pegando a mão, segura, que desgraça! Mais uma! Vamos de quatro rodadas! Cinco! Não, dois! Três! Trocou de... Um botelão sem querer, cara! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos! 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 Cura que é de graça! Muito bem, muito bem! Caralho, ele me atrapalou agora, mano! Vamos! Vamos! Cura que é de graça! Cura que é de graça! Você não pode morrer de perfeita não, cara, porque vai ficar muito nervoso. Vamos! 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 Cuidado! Caralho! Criado! Cuidado! Caralho! Vamos! Falar que não sabe jogar... Vamos! 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 Cuidado! Vamos! 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 Cuidado! Buen trabalho! Não sabe jogar e conseguir me ganhar? Vamos lá O cara está usando mesmo por aqui que eu, te credo! Para outro boneco, velho! Ah, para de história, mano! Vamos! Vamos! Agora pegou pesado! Vamos! Vamos! Cuidado! Vamos! 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 Cuidado! 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 Quidado! Vamos! 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 CUIDADO! VAMOS! VAMOS! CUIDADO! POR APEÃO! GALÁCTICO! Então galera, esse foi o Magical Drop 2, nos vemos no próximo vídeo. Já venci, sem continuar aqui, vai ficar o dia todo esse jogo que é viciante. O jogo de Neo Geo. Vocês podem baixar e testar no emulador. Muito bacana esse jogo galera. Mas eu não vou deixar o link por causa dos direitos autorais. Beleza galera? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. Manda um tchau aí. Tchau. Tá triste né? Perdeu né? Beleza. Não! Pronto? Vamos!